Transcrição e Legendas Pedro Negri Descanse, Senhor E tinha uns sete anos que eu tive um problema na pele e nada durava, não tinha vida, não, 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 não. Tinha uns sete anos. Aí um dia eu liguei para o pastor Jameson, né, que ele gosta, ele dá confiança para a gente, nem a dor igual eu. O padre da Luana gosta. E eu estava chorando com muita dor, porque a doença da pele fazia ferida, porque eu tinha tudo. Ele falou por mim, eu já contei com a missa Luana. Na mesma hora a ferida secou e mudou. Isso tem uns três anos que o pastor passou para mim. E nós vamos cantar, então, que tem dois milagres de Jesus. Me dá um CD ali, por favor, menina. Ai, como a gente veste essas coisas, né? Mas olha aqui para você, 63 anos, vou pregar na Floriana o Exôpe de Santa Mara sozinha, dá para poder que Jesus me ajude. Olha, quem conhece o, sabe o título do meu disco? Quem sabe o título? Não. Ninguém sabe. Então, eu vou dar um disco, Moisa de Cristo. Eu vou dar aquela temina ali que está me olhando de cor de vinho. Você faz assim, vem cá, pega, é seu. Só uma graça de Jesus. Aplausos. 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 Esse é uma composição lindo meu esposo. Olha. Já fazem cinco anos que fez pôs-nos. Uma hora que o Jesus nos cai e me deixou. E fala, eu só tenho no meu dedo de lembrança. Vamos encontrar um monte do ar no céu. Vamos nos encontrar. Olha. Vai nos voar. Glória a Deus. Glória. Glória a Deus. Glória a Deus. A vida, a vida, a vida, a vida, a vida, a vida, a vida. A vida, 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 a vida O Jesus tem que ser dominado Amém, Jesus Cristo, Deus te abençoe Nós somos, tem poder Tem poder, tem poder A Caimão, em Jesus que a fé Transforma, amém, Deus Amar sua história, pai e o mar Quem quer deixar o primeiro lugar Nesta nova, a nova, a minha Eu chegando na cidade, Renatim Viu uma mulher que rouba O meu filho será chorar O seu filho, o outro já se encontrava A nossa cruz, o povo iria nascerá Naquele instante, Cristo pode ter Com qualquer mundo, o povo iria nascerá Sou o meu Jesus, Cristo, toda a minha vida É, também, o povo iria nascerá A sua Deus, tem poder Tem poder, tem poder A Caimão, em Jesus que a fé Como transforma em mim Cham... A sua história, pai e o mar A sua história, pai e o mar Música 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 Pode sentar, descansar Não tem ideia, na capela Então, é um minuto mais comigo Então, antes de vocês se consultarem A minha mamãe tem 34 anos Ela levantou a noite, caiu dentro do pai Em vez dela chamar alguém, ela foi para a cozinha Caiu na massa, ficou aqui, 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 a cabeça O fato de eu lembrei que não tinha nada de medo E eu fico pedindo a aliança Aí meu irmão vai, não sabe que Deus estava Repender o espírito da morte da mamãe Porque hoje, dia das manhã, foi minha mãe que eu não sentava Mas eu volto o primeiro dia, que ela desceu da cama e sentou na cadeira para ir tomar banho. E ela mandou um áudio para mim pedindo que eu cantasse a música dela. Foi muito difícil correr para chegar até aqui e eu não cantei. Aí, como eu estou, eu vou dar o celular, eu vou estar usando o disco. Essa música que eu vou cantar é a minha mamãe, minha linda rainha. Mamãe tem 184 ou 185. Você vai lá que a tela pode começar aqui o lado? Hoje é teu dia. Minha mãe, neste dia tão bonito, eu volto pra Deus em oração. Quem serve meu amor e o meu carinho é a minha eterna gratidão. Mamãezinha, minha dedicada sua vida e a minha e a agradeço com grande emoção. Receba meu amor e o meu carinho de mamãe. e o meu carinho de mamãe de mamãe de mamãe. todas as mãezinhas e a todas as mãezinhas minha mamãe, tão adorada. Mamãezinha, vem, graça a tua vida amãe de mamãe de mamãe. Receba o meu amor e o meu carinho, é a minha eterna gratidão. Você que não tem mais sua mãezinha, espere mais um pouco e haverá. Porque Jesus muito lembra e voltará, com tua mãe então o céu te encontrará. Mamãezinha, venha-se a tua vida, te agradeço com grande emoção. Receba o meu amor e o meu carinho, é a minha eterna gratidão. Receba o meu amor e o meu carinho, é a minha eterna gratidão. Felícia das mães!